Três estratégias de pesquisa para escritores escreverem sobre novos temas. Continue aqui comigo se você quer aprender técnicas avançadas para explorar temas complexos, entender como customizar a sua pesquisa para diferentes tipos de escrita, converter pesquisas em narrativas cativantes e envolventes e muito mais. Eu sou o Wilto Reis, escritor de fantasia, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos e antes da gente mergulhar no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma chance única de melhorar as suas habilidades para escrever um livro. Isso mesmo, você pode melhorar, elevar o nível das suas histórias gratuitamente. Como? Para aproveitar é muito simples. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações aqui no sininho porque assim você vai ter acesso a vídeos semanais que vão te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis, combinado? Então deixa o seu like e se inscreve aqui. Agora vamos ao conteúdo que eu preparei para você nesse vídeo. Vamos lá das três estratégias, vamos começar com a estratégia número um, explorando o inesperado. Algo que eu considero essencial no processo criativo. Às vezes a gente fica preso na mesma rotina, conversando com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, assistindo as mesmas coisas. E aí como é que a gente vai encontrar ideias novas? Então vamos começar pelas entrevistas pessoais. Você já pensou em quanta história cada pessoa carrega? Quem nunca conversou com alguém que numa primeira olhada assim você não dava nada, mas que depois você acabou se fascinando com aquela pessoa? A riqueza de detalhes sobre cada objeto, as histórias por trás de cada pessoa, isso pode fornecer ideias incríveis para qualquer história que você for escrever. Então, não subestime o poder de uma boa conversa. As pessoas, elas são um verdadeiro tesouro de experiências e perspectivas desde que você saiba ouvi-las e consiga arrancar isso delas. O que também é uma parte do trabalho da escrita, você conseguir pescar essas coisas. Outro caminho que você pode tomar é o da imersão cultural. Isso é muito mais do que apenas ler sobre outras culturas ou assistir a filmes. É você vivenciar aquilo. Eu me lembro quando eu fui a um festival de música tradicional japonesa na cidade de Itajei. Na verdade, era de cultura em geral japonesa, né? E aquela energia, os ritmos, os tambores taiko, as histórias contadas através da música, dos objetos, do artesanato, das coisas que estavam sendo expostas. Tudo isso me inspirou de formas que eu jamais teria imaginado antes. Então, sair da nossa bolha cultural é abrir as portas para um universo de possibilidades criativas. E por último, análise de tendências diferentes, atípicas. Sabe quando você percebe um padrão e uma coisa completamente fora do seu campo? Sei lá, como a forma como as pessoas escolhem frutas no mercado? Ou como as crianças brincam no parque? Uma vez eu observei um grupo de jovens que estavam assistindo a batalhas de rap, né? E aí eu percebi uma dinâmica que me inspirou a criar personagens para um romance jovem adulto. Que eu cheguei a escrever, não vou publicar, porque ficou a minha escrita na época, né? O meu momento estava muito estranho. Mas me serviu naquele momento e uma ideia que estava lá naquele livro que eu escrevi em 2018, depois totalmente ressignificada, totalmente em outro contexto, ela apareceu agora no meu livro Nascida pelo Trono, que está chegando agora no começo de 2024. Então, as inspirações estão em toda parte. Basta a gente olhar com atenção. E esses métodos podem parecer simples, mas se você colocá-los em prática, eles podem potencializar a sua escrita. Então, conta aqui para mim, aliás, nos comentários, qual foi a conversa mais inspiradora que você já teve e como ela influenciou a sua escrita, ou como ela influenciou a sua vida, de repente. Bom, vamos para o próximo tópico, onde a gente vai ainda mais fundo. Estratégia número 2. Técnicas de pesquisa avançada. É aqui que a gente entra no território da curiosidade, do detalhe, e isso pode fazer uma grande diferença no seu trabalho. Então, vamos pelas ferramentas de pesquisa acadêmica. Você já explorou bases de dados ou publicações científicas? A quantidade de informações disponíveis é impressionante. Então, imagina que, sei lá, você está escrevendo sobre um personagem botânico. Acessar jornais de botânica pode oferecer detalhes fascinantes sobre plantas, características e habitats, e essas informações podem acabar enriquecendo muito a história que você está escrevendo. Então, essa é uma possibilidade muito interessante e pouco explorada pelos escritores. Agora, sobre análise de dados públicos. Pode parecer, assim, a primeira, não sei, a primeira vista, ou a primeira vez que se ouve sobre isso, um pouco difícil de achar que isso seja útil, mas, na verdade, eu posso dizer que é surpreendentemente útil. Então, dados governamentais, estatísticas, relatórios, são como minas de ouro para a história que você pode escrever. Porque você pode descobrir padrões em dados, por exemplo, sobre migração e usar para contar a história de uma família migrante, trazendo uma perspectiva humana e única a partir daqueles dados que eram extremamente frios, eram números, simplesmente. Outra possibilidade é uma espécie de crowdsourcing de informações que você pode encontrar em fóruns, em redes sociais, em grupos de discussão. São locais onde as pessoas compartilham experiências, opiniões e histórias de vida. Então, imagina encontrar um relato em um fórum sobre uma viagem de trem pelo interior de Minas Gerais, e aí, de repente, você usa isso como inspiração para um conto de aventura ou para um conto introspectivo, onde o personagem descobre coisas novas sobre a vida. Então, esse conhecimento coletivo que está totalmente aberto e disponível na internet, em fóruns, em posts, ele é uma fonte rica de inspiração também. Se você for atrás disso, se você tiver com olhos abertos para poder enxergar essas possibilidades. E as técnicas de mapeamento mental? Elas são interessantíssimas para organizar tudo isso, essas ideias. Então, ao usar essa técnica, você cria um tema central e começa a conectar ideias, conceitos, personagens, cenários. E essa visualização ajuda a criar uma estrutura mais sólida para a sua história. É como montar um quebra-cabeça onde cada peça é uma ideia essencial para a trama. Por último, as estratégias de palavras-chave. Usar palavras-chave de uma forma eficaz, inteligente, para pesquisar e específica pode levar a descobertas interessantes. Imagina, por exemplo, que você está escrevendo um romance histórico ambientada, sei lá, na Paris do século XIX. Ao usar palavras-chave como vida cotidiana em Paris 1800 ou moda parisiense século XIX ou eventos históricos Paris 1850, você pode encontrar diários pessoais, artigos e jornais da época e até ilustrações que dão vida àquela época. E esses recursos podem fornecer detalhes muito autênticos sobre a vida diária, a moda, os acontecimentos sociais e políticos. E isso vai enriquecendo a sua narrativa com um senso de realismo e profundidade que seria meio difícil de alcançar apenas com fontes genéricas. Então está aí mais uma dica. Você está gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de curtir, se inscreve, ativa as notificações porque toda semana a gente tem conteúdo, novidades imperdíveis para você turbinar a sua escrita com esse conteúdo. E agora prepare-se porque no próximo tópico a gente vai explorar como adaptar estratégias de pesquisa para diferentes gêneros literários. Você vai se surpreender com as possibilidades. Então vamos lá. Estratégia 3, adaptando estratégias para diferentes gêneros literários. Fazer isso é como você ter uma caixa de ferramenta específica para cada tipo de trabalho. E a gente vai falar sobre isso. Então, por exemplo, quando você está escrevendo ficção, a pesquisa pode te ajudar a criar mundos ou a criar personagens convincentes, se for uma história realista. Eu lembro de um amigo escritor que, ao criar um romance de época, na verdade um romance de aventura que se passava numa determinada época, ele mergulhou em pesquisas sobre vestuário, linguajar, costumes daquele tempo. Ele até visitou locais históricos para poder captar a essência daquele ambiente e isso trouxe uma autenticidade incrível ao trabalho dele. Já na não ficção, a precisão é a chave. Então, teve um jornalista muito conhecido que, ao escrever sobre eventos históricos, ele passou meses em arquivos, analisando documentos, entrevistando especialistas, para poder garantir que cada detalhe fosse fiel à realidade. Então, a profundidade da pesquisa dele se refletiu na qualidade e na credibilidade do trabalho. A poesia e a prosa poética têm um certo desafio diferente, porque aqui a pesquisa muitas vezes se volta para o simbolismo e para a emoção. Uma poetisa que eu conheço, ela costuma buscar inspiração na natureza, observando paisagens, sons e cheiros, e aí depois ela mergulha em obras de arte que evocam as sensações que ela deseja transmitir nos versos dela, e depois ela mergulha em si mesma, então ela faz meio que uma viagem interior para depois poder escrever aquela obra com determinado tema, sobre determinado assunto. E talvez a gente pode falar também da literatura infantil, juvenil. O desafio ali é captar a imaginação daquelas faixas etárias. E um escritor ou um escritor que produz para esse público pesquisa sobre interesses atuais daquelas faixas etárias, ou ele pode até se ver que tipo de história que falaria com ele enquanto criança. Então ele relaciona isso com assuntos atuais e de repente a partir disso ele pode enxergar um novo tema para poder contar uma história. Ele também tem que pesquisar sobre a linguagem apropriada para a faixa etária e até mesmo as tendências nas escolas. Então essa pessoa também vai ler muitos livros voltados para esse público para entender o que ressoa com eles. E para roteiros de cinema? A pesquisa se concentra em desenvolver enredos e diálogos realistas. Então um roteirista que eu conheço, ele passa horas assistindo a documentários, entrevistando pessoas para capturar a essência da realidade que ele quer retratar. E se o objetivo é criar personagens em situações que o público possa reconhecer e com os quais possa se identificar, todos esses processos são essenciais. Então cada gênero exige um tipo de pesquisa diferente, mas todos eles têm algo em comum. A busca pela autenticidade e pela conexão com o leitor ou com o espectador. E fica ligado porque no próximo tópico a gente vai mergulhar em uma coisa que todo escritor precisa saber, que é como transformar toda essa pesquisa em uma narrativa envolvente e cativante. Vamos lá então. Passo a passo para pesquisar sobre novos temas. Agora você vai seguir esse roteirinho aqui para poder ir a fundo nos temas que você não domina. Então eu vou te mostrar como fazer isso. Vamos começar pelo início. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu tema de interesse. Ah, o meu tema de interesse é sobre navios soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Ou não, meu tema de interesse é sobre a moda americana durante o movimento hippie. Sei lá, pode ser um tema. Depois que você faz isso, ou melhor dizendo, escolher o tema pode ser um processo intuitivo, uma coisa já que já está dentro de você. Ou pode ser uma decisão que você vai tomando passo a passo, bem pensada. Outro exemplo, antes de eu ir adiante aqui, que eu acho que é importante. Digamos que você se interessa por história medieval. Ou você pode começar a explorar esse período. Ou talvez um outro evento recente que te chame a atenção e você queira escrever sobre ele. O importante é você não ficar só no história medieval, por exemplo, que é muito genérico. Você poderia definir, sei lá, tal período em tal lugar durante a época medieval. Aí você vai a fundo e consegue ser mais preciso. E tem que ser um tema que também te motive a ir mais a fundo. Isso é bem importante. Agora sobre as fontes primárias e secundárias. Aí é o próximo passo. Fontes primárias são aquelas que oferecem relatos diretos ou dados originais, como diários, entrevistas ou arquivos de notícia. Já as secundárias, elas são análises, interpretações ou sínteses de informações primárias, como livros ou artigos acadêmicos. Vou dar um exemplo bem simples que eu acho que todo mundo vai entender. Digamos que você fosse escrever a história de Jesus. Qual que é a fonte primária? A Bíblia, porque é o livro mais referenciado a respeito de Jesus. E qual que é a fonte secundária? Ah, pesquisas de historiadores, ou analistas, ou comentadores da Bíblia, talvez seriam essa fonte secundária. Eu peguei um exemplo bem conhecido para já deixar mais claro, clarear um pouco. Mas ambas as fontes, elas são valiosas. Um escritor, por exemplo, de histórias de mistério, ele pode usar relatórios policiais, que são fontes primárias, e livros sobre técnicas de investigação criminal, que seriam as fontes secundárias. Então, aí um outro exemplo mais aplicado à ficção. A validação e checagem de fatos é uma coisa muito crucial, porque nada pode desmoronar mais rápido do que uma história construída sobre informações falsas. Então, verifique sempre a credibilidade das suas fontes. Se você está escrevendo sobre um evento histórico, por exemplo, confira os fatos em várias fontes confiáveis, porque isso garante a integridade do seu trabalho, e vai evitar aí muita dor de cabeça para você no futuro. Depois, a organização e síntese de informações é onde você começa a construir a sua narrativa. Então, organize as suas informações de forma que faça sentido para a história que você quer contar. Criar um esquema ou um mapa mental pode ajudar. Por exemplo, ao escrever uma biografia, você pode organizar a informação cronologicamente, ou por temas importantes na vida da pessoa. E, finalmente, transformar a pesquisa em narrativa. Esse é o ponto onde a mágica acontece, onde você usa os fatos e dados coletados como alicerces para poder construir a sua história. Então, é importante, esteja fiel às informações, mas lembre-se de que você está contando uma história. Então, encontre um equilíbrio entre dados e narrativas. Pense em como os grandes escritores de não-ficção transformam pesquisas extensivas em relatos cativantes que prendem os leitores. E aí, pronto. Você já está preparado para começar a sua jornada de pesquisa. Mas, conta aí para mim, qual tema, qual área de pesquisa que você está interessado, de repente, em escrever? Que é uma área nova, é um tema desafiante, ou que você já está há um tempo pesquisando a respeito e está escrevendo? Coloca aqui para mim nos comentários, porque eu, com certeza, vou querer saber. Pronto. Agora você tem um arsenal de estratégias, dicas, para pesquisar e escrever sobre novos temas. E nesse vídeo, a gente explorou como expandir as suas possibilidades de pesquisa com métodos inusitados, como entrevistas pessoais e imersão cultural. Aprofundamos em técnicas avançadas de pesquisa, incluindo a análise de dados públicos e o uso de ferramentas acadêmicas. E discutimos como adaptar as suas pesquisas para diferentes gêneros literários, desde ficção até roteiros de cinema. Mas lembre-se que a pesquisa é só o começo. E se eu te disser que a forma como você cria seus personagens pode ser tão crucial quanto a sua pesquisa? No próximo vídeo, a gente vai mergulhar no fascinante mundo do Enneagrama e descobrir como essa poderosa ferramenta pode ajudar na criação de personagens únicos e memoráveis. Imagina só compreender profundamente as motivações e personalidades dos seus personagens, trazendo eles à vida de uma maneira muito mais profunda que cativa os seus leitores. Então, se você ainda não se inscreveu, clica aqui para se inscrever, curte esse vídeo, ativa as notificações, porque você não vai querer perder essas dicas incríveis sobre o Enneagrama e como ele pode transformar a sua escrita. Nos vemos no próximo vídeo e até lá! E aí